Eu só quero você E mais nada 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 Não me engana Vem beleza humana Fica ao meu lado Preciso de amor Outra cena Somos dois Vida humana Em outra vida humana Que bom seria Um dia Nós vamos Eu só quero você Você chegou Em outra vida humana Mil e uma noites De amor Você chegou Chegou amor Chegou amor Chegou Uh 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 No violão Meu filho Pedro Baby Uh 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 Valeu Valeu Peppa Segura na bola galera Mil e uma noites Mil e uma noites Mil e uma noites de amor Que bom Você chegou Chegou amor Chegou amor Chegou amor Chegou amor Chegou amor Uh Uh Bonito Uh 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 Comigo na palma agora Jacaré na percussão Good night old Hey Good night old Hey 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 Legenda Adriana Zanotto